Fala galera, bom dia Olha aqui hoje, ó Começando mais um vídeo, não é isso aí, bem? É sim, hoje é bom dia Galera, hoje de manhãzinha Dá seis horas ainda da manhã A gente acabou de acordar, levantar, né? O Lu já tá aqui alimentando as galinhas Pra gente ir ali fazer um café da manhã No jeito pra gente Bem, já vi essa horta? Oi? Aham Os guinés são assim doidos, galera Vocês não liguem, não Olha Comecei hoje A diferença, né? Que tava ontem tudo murcho Ontem não, até ontem, foi? Até ontem Deixei a noite irrigando aí todinho Depois vou botar pra cá Deixei lá de cá dos couve pra irrigar de novo Né? Mas tem muito grado, não é isso? É Esses galinhas aqui, ó Comendo Agora vamos lá pra cozinha Pronto, galera Já estamos fazendo aqui nosso café agora É, gente? Pra acordar Porque a pessoa acorda Meio, meio lento ainda, né? O sol já tá saindo ali Passando por a janela aqui já Cinco colherzinhos de açúcar Espera ferver, né? Aqui a gente faz com Esse pó normal mesmo Mas também a gente faz coado Não tem gente que coa, né? Mas a gente não tem esse costume, não Colocar a tampinha É, bota primeiro o açúcar Deixa ferver aí E vamos para o nosso Cuscuz, né? Vamos molhar É... Lá na pia agora Aí, galera Cuscuzinho vai sair daqui a pouco Gosto, né? De manhã, amor? Oxe, é bom demais Um cuscuzinho com ovo Freito, ovinho de capoeira A gente mesmo pega A gente vai até o almoço Sem comer, né? Quer dizer, sem fome, né? Rende, né? Tipo, abastece É forte Cuscuzinho De água Nordeste, né? Deixa de molho um pouquinho, galera E a gente bota no fogo daqui a pouco Vamos fazer também leite em pó, né? Hoje E depois alguns ovos fritos Para a gente comer A Lu não gosta de comer de manhã, não Tem gente que tem... Outras pessoas já comentaram Uma vez, quando a gente falou Dizem que não comia, não Também de manhã Tomar só um café Ou água E depois, umas nove horas Que comia Puxar um pouquinho aqui descansando E a gente leva para o fogo O fogo Quer dizer, para o chuseiro E depois o fogo Galera, olha esses danadinhos Que nasceram naquele dia Estão soltos E galera, parece que é Quatro machos E uma fêmea só Vem da outra vez Da outra vez que ela tirou Eu não gosto de botar ela Para chocar Por causa disso Os ovos dela mesmo Que nasce tudo macho Quase Não, não nasce fêmea não Mas também não Os danadinhos Olha Se é macho Se eu tenho macho Tudo Só tem fêmea aquela dali Deixa eu apontar para vocês Aquela dali Aquela ali é fêmea A outra não Galerinha Cafézinho Pronto agora Fumacinha Isso é uma verdadeira delícia Galera O meu já está ali esfriando Um pouquinho Eu não gosto de ficar Nem gelado Nem quente demais Eu gosto de ele morno Dá para só beber Sem queimar a língua E aqui o cuscuz já Drobou de tamanho E aqui Está nosso café também já Agora só falta o cuscuz, né? O cuscuz e os ovos E o leite O leite também falta Galera Aqui agora a gente Colocamos o cuscuz Colocamos uma farinhazinha Ajuda a ficar ligado, né? Fica bem ligadinho Olha que ele está bem fofinho já E cresceu bastante Da massa, né? Antigamente, galera A mãe fazia com farinha Porque a gente mesmo fazia farinha, né? Da roça Aí Quando Como precisava comprar fuma Quando não era milho ralado Ela colocava farinha para enterar Para render mais, né? A gente rendia bastante Porque uma boa parte do tempo A gente fazia de milho ralado, né? Ela cozinhava o milho E ralava no outro dia Mas quando não dava Entendeu? Aí ela Botava farinha Que a gente mesmo fazia A tampinha está ali agora Tampar E vai para o fogo Bora Olha aí, galera Leitezinho Feito de leite de pó, né? Já feito Aí diluído Agora a gente espera ele ferver Que a gente acha que fica mais gostoso, né? E aqui já está o sujo Rapidinho cozinha agora Agora é só esperar Para a gente estar os ovos Na hora de De comer, né? De comer Porque o frito Fica um costume da pele Eu não me agrado não Tu gosta? Não Tu vai comer agora de manhã hoje? Não Nem um pouquinho? Só café Só depois é que eu como Aí nove horas que como, galera Eu mesmo não aguento Ficar acordado até nove horas Sem comer nada Deus me engano Ó, assim Tirei acordar já de manhã Cedinho E já estava com aquela fome Para comer Eu não tenho Não tenho É costume Eu, quando estudava em Bogos Eu já acordava todo dia Cinco horas da manhã Aí todo dia Cinco horas da manhã Tinha que comer Eu comia Eu ficava com fome Até dez horas na escola Aí eu chatei de manhã Da manhã Só tomava café Aí a gente na escola Tomava o biquínias Mas a gente passava o dia todo Então tinha que comer reforçado A gente estava integral Fiz os três anos Fiz os três anos Do ensino médio Em tempo integral, galera Quase fervendo Quase fervendo Então daqui a pouco está no ponto Olha, galera Como que o dia está aqui também hoje Está marcando chuva Só amanhã, se eu não me engano Mas o tempo já nasceu todo Assim, já amanheceu Nublado Ali nas serras Porque não dá para ver Bem, mas deixa eu Vou fazer aqui, ó Olha lá Estou na serra Como que está Tranganhada aqui do outro lado Abaixo Tem uns abacates ali já Maduro Vou até pegar daqui a pouco Para mostrar para vocês Os abacates bonitos, viu? Abacate de manteiga Chamado Delícia Gostoso demais A vitamina É para a gente fazer Depois de umas dez horas Um lanche para a gente A vitamina, né? Quem aí gosta de vitamina De abacate? Vou jogar lá pegar Quando eu pegar Eu mostro para vocês Tá bom? E a safra de caju acabou Só tem Um ou dois Quanto eu tirei dois? Não, um Em vez do suco E hoje não tem mais não Olha, galera Os abacates caem Ele desce aqui Para ver ele dar seco, ó Abacate limpinho Pegasse quantos aí, vem? Quatro Quatro? Quatro Tem algum aí bom Para fazer vitamina? Esses aqui estão Esse aqui não Não sei esse Deixa eu pegar esse aqui Para ver E agora? Como é que eu pego esse? Oi? Mas aproveita Aproveita um lado, né? Como é que eu vou pegar isso? Pelo amor de Deus Vai que sim Eita Vou pegar, galera Vou pegar Aqui, ó Colhemos abacate Tem muito lá em cima Pega aqui, Ben Você não vai cair Calma aí, não tomou? Junto aí Não vai cair se você pegar assim Olha, tem muito ali em cima Muito, muito mesmo Se quiser ver Eu sabia que cai Deixa eu pegar Tem um ali, ó Olha aqui, escondidinho Mas tá verde ainda Esse aqui é o abacate Com manteiga Olha aqui Outro já caiu Outro já ganhou Outro já ganhou Esse outro Porque as galinhas Estavam comendo E do outro lado O galinheiro, ó Vamos lá para casa agora Galerinha Nosso cuscuz já cozinhado Tá bem? Pegar a colher para mostrar para a galera Bem fofinho Fofinho Bem cozinhado, né? E aqui já está nosso leite também Tu viu até a latinha, né? Tu viu até a latinha, ó Que a gente deixa ele ferver Igual Leite normal Leite caipira, né? Leite de vaca assim Então desligar agora e Fritar os ovos Não é isso? E tomar nosso café, né? E tomar nosso café Meu café já está aqui, ó Sireano Sireano Tá bom É isso, vamos fritar os ovos agora E agora, ó Quatro ovinhos Caipira Que a gente A gente mesmo colhe, né? Ali com as galinhas E Vamos fritar agora Para a gente Comer Não é para mim, no caso Ela não só vai tomar o café dela Eu vou comer Um cuscuz com leite E ovo Que é forte Né? Olha, galerinha Quatro ovinhos aqui Para fazer mexido, né, velho? Mexi aí, ó A diferença Três galinhas gordinhas e uma magra Vou falar disso Que quando o ovo está Assim, branco É porque a galinha estava magra Mas isso também tem a ver Por causa da ração, né? Mas elas comem a mesma ração Todinha Então pode ser isso mesmo Tá Ovo ovinhos mexido Já vou botar meus cuscuzados no prato Para ir Sireano, né? É Morro Olha, galera Café da manhã nordestino Raiz Café da manhã nordestino Como é que se fala? Nutella Nutella Já que, galera, ó Uma verdadeira delícia Ovinho de capoeira Cuscuz com leite Vamos passar para a gente agora, né? Galera Então o nosso vídeo de hoje foi esse, né, Bem? Isso aí, gente Nosso dia começou agora Então agora a gente vai fazer os afazeres aqui da chacra E é isso Abasteci Daqui a pouco ela come também Daqui a pouco eu vou comer É, e é isso aí Valeu Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, galera Tchau, gente Tchau, tchau